Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o game Call of Duty Black Ops 4 e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! Bom, e esse game ele tá saindo pra Playstation 4, Xbox One e PC. E é aquele game que pra galera que curte FPS é um jogo muito aguardado e dessa vez com um bônus de tom modo Battle Royale, né? Bom, vamos lá pro gameplay e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas pra esse jogo. Vamos lá! Então tá galera, vamos curtir aqui o game Call of Duty Black Ops 4. Hoje é dia de operações especiais. Galera, tava esperando demais aqui o review desse game. A gente deu uma segurada no review aqui por conta de alguns problemas de servidor aqui que o pessoal andou reportando. A gente sabia que a Treyarch e a Activision estavam trabalhando nesses problemas de servidor. Infelizmente alguns deles não foram completamente resolvidos até o momento dessa review, né? Então vamos fazer análise de qualquer maneira aqui e vamos ver o que o jogo permite a gente fazer. Já adianto que eu tô viciadinha no modo multiplayer normal. É! Eu tô assim enlouquecida, enlouquecida. Quero ver quem me tira na frente desse computador agora. Então tá galera, vamos curtir aqui o modo Blackout. Vamos começar já pelo modo Battle Royale, que é uma das principais novidades aqui da franquia, né? Infelizmente o que que tem acontecido nos últimos dias, né? A gente tem tentado testar esse modo Battle Royale até aqui em algumas lives que a gente tem feito do Call of Duty na nossa fanpage no Facebook, mas a gente não tá conseguindo pessoas suficientes pra jogar, né? Esse game, pra quem tá acostumado com Battle Royale já sabe, né? São 100 pessoas na sala, ali a gente vai jogar aqui no modo de quartetos, né? E o último time que ficar vivo é o time campeão, né? Tem também o modo de duetos e o modo solo. Infelizmente a gente não tá conseguindo ter pessoas suficientes, né? Vamos ver quantas aqui a gente vai ter. É, isso não é por falta de pessoas querendo jogar, que os servidores é que tão com problema, né? Então assim, esse jogo tá super bombado, teria um monte de gente pra jogar, mas... O problema de servidor realmente tá bem inchado. É, o que a gente tem notado é que normalmente a gente cai em salas com 3, 4 pessoas, Então a gente tá fazendo esse review num horário que a gente sabe que é um pouco mais comum de ter, assim, umas 30 pessoas. Conseguimos 30. Que é o caso aqui agora, né? É. Vamos lá, galera! Começar a partidinha aqui. Bom, a gente não vai com 100 pessoas, né? Que é o previsto aqui, vamos com 30, né? Vamos ver se vai rolar. Mas igual a gente tem que decidir um lugar bom pra cair, né? É, já vamos dar uma olhada no nosso mapa. São, na verdade, 27 pessoas, né? E aí, time, onde é que vocês querem cair? O que vocês acham de cair por aí? Querem cair na turbina? Já vamos lá, então. O time já marcou aqui, ó. Opa, beleza. Vamos lá. No meio do mato. É, vamos todo mundo cair lá na turbina. Stand de tiro é onde muita galera aqui cai. Que gosta já de cair pra matança ali, né? Já sair matando, pegando arma. Mas eu sou da estratégia um pouco mais conservadora aqui nos Battle Royales, né? Eu acho que é melhor pegar loot. E tem que ter estratégia. Não adianta sair bloqueando. Aí tem que ter bastante estratégia pra conseguir sobreviver. Olha, eu dizendo no meio do mato. No meio do mato, não. No meio do deserto ainda. É, vamos aqui pras turbinas aí, ó. Esses cataventos aí de energia eólica. Ó, já tem um helicóptero ali. E que a gente só veja paraquedas amigos, por favor. É, tem isso, né? A gente nem espiou muito, né? Esse helicóptero aqui. Tem a sua vantagem, né? A gente tem mais mobilidade, mas chama muita atenção. Ainda mais no início da partida. É, pois é. Bom, vamos pegar tudo que é loot aqui que der. É, vamos pegar mira, arma boa. É. Fazer uma mochilinha bem caprichada. É bom que a gente já conseguiu mochila, né? Tá, qual é que é o segredo aqui? A gente pegar uma boa combinação aqui de arma de distância, uma scope de vezes 3, vezes 4. Aham. Que isso, ao longo do jogo, vai fazer muita diferença. É, muito difícil aqui ter um blackout e a gente não ter um confronto à distância aqui. Então é fundamental a gente ter uma mira boa. Tá, tá com uma 9mm e uma calibre 12, né? Muito bem. É pra gente ter uma arma um pouquinho melhor, né? Essas armas aqui não são muito poucas para a distância. E aqui nosso kit médico. Bem importante. É, a gente tá fora do círculo, galera. Ah. Isso aí não é bom não. Vou pegar mais um kit médico aqui. Tem gente que fica só na beiradinha ali, né? Só esperando o pessoal do desespero chegar. É, a galera que passa correndo. Olha aí. Esse barulho que vocês escutaram é o círculo começando a fechar, né? Ah, então partiu fincar o pé. É. Vamos aqui no desespero só. Tentar pegar um lootzinho um pouquinho melhor. Ó, tentar pegar umas armas boas. Mais kit médico. Bom que a gente já tem mochila, já tem maior capacidade de armazenamento também, né? E aqui, uma scope um pouco melhor. Uma blindagem nível 2. Foguete, acho que não precisava ter pego isso, gente. Acho que não vai usar, né? E aqui, opa, já tem uma arma melhor aqui. Opa, pegamos duas vezes sem querer. Muito bom. Vamos ver aqui. Não deixou... Não. Achei que a gente tinha deixado uma mira ali. Vamos deixar essa refletora na outra arma. Ih, vamos picar mula daí. A Gabi, você já fica nervosa. Porque eu fico nervosa quando fala em círculo fechando. Eu sou do tipo ansiosa que corre desesperadamente pra me salvar. E o Lô tem uma calma. Ele vai procurando coisas. Ele vai procurando mais coisas. E ele sobe escada e desce escada. E eu nervosa já. É, eu não sei se o time tá por usar aquele helicóptero ali. Mas é uma opção sempre, né? Se não tiver alguém com foguete no outro time, né? Vamos nessa. E aí, time? Tem um aqui, o chinesinho ali do nosso time já ficou a mula. É claro, bem que ele faz. E vamos ficar de butuca ligado pra ver se não tem ninguém aí. É. Escondidinho. Por enquanto ainda não. Vamos, time. Tá chegando aí, ó. O gás tá chegando. É. Daqui a pouco já era o time. Olha lá. Tem um... O louquinho ali, o Nuts. Gratia. Pegou um caminhão aqui. Vamos com ele, né? Ele tá metendo bronca. Epa! Oi, ali. Calma aí, amigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, chinesinho. Entra aí. Nossa, destruindo tudo no caminho. É isso aí. Gostei do espírito. Entra aí, entra aí. Tem um lá que pegou um carrinho, ó. Olha ali, vindo. Vamos! Entra, filho. Nossa, eu assim, ó. Entra. Meu Deus. Olha a gás. Olha o gás. Fico nervosa. Olha. Olha ali o nosso mapa aqui, ó. Meu Deus, pra que isso? Me expliquem. Pra que isso? Vamos lá. Estamos confiando no motor aqui, né? Não me bate em pedra, árvore. Olha aí. Vá. Tá. Ó, o outro tá desesperado lá embaixo também. Meu Deus do céu. O que ele tá dando ré, meu Deus? O que houve aqui? Vai logo, vai embora. Vamos lá. Ó, socorro. Eu acho que ele tá desconfiado que pode ter alguém aqui. Tá meio bugado aqui essa visualização também, né? Tá. Não sei se tá com o lag, ou qual é que é aqui, né? Tá, tá estranho. É, galera. Ainda tá com os bugzinhos. Não seria a COD se não tivesse os problemas no lançamento, né? Ai, mas vamos combinar que o lançamento já faz uns dias, né? Então... Já me revolta um pouco, né? Assim, ó. Valor caro. Olha aí, olha aí, olha aí. Metei bomba, metei bomba. Game de tiro, mentira. Olha a mentira do cérebro do depósito. Aqui, o nosso colega tá passando mal aqui, ó. Nossa, esse aí quase... Quase se foi. Tá, tá interrompendo a conexão, meu Deus. Você salvou o cara. Não, servidor, não. O que que tá acontecendo? Não, por favor, não. Ó, galera, cestão de prova, né? A gente tá na maior boa vontade aqui, tentando fazer o review. Mas não tá rolando. Olha que caiu. Eita! Galera, ó, cestão de prova. Quem for olhar nossas lives lá no Facebook, vê que a gente tá tendo problema de servidor a semana inteira. Não é problema de conexão isso aqui, hein? Tanto que vocês vão ver que a gente vai jogar outros modos e vai dar tudo certo. Olha aqui o erro, ó. A conexão ao servidor do jogo da Blizzard foi perdida. Sai e tente novamente. Eita, reiniciou o jogo, galera. Bom, vamos lá tentar de novo, então, hein? Vamos de novo aqui no modo blackout, galera. Vamos lá, tentativa. Não vai rolar essa partida aqui, como vocês podem ver, né? Seis pessoas na sala. Cara, isso é muito frustrante. Esse é o problema, né? E também a gente tenta ajudar a 3RT Activision na análise, mas elas não ajudam, né? Me ajuda a te ajudar, meu amigo. É. Então vamos partir para um outro modo aqui de multiplayer, galera. Esse é o meu modo. Preciso confessar que este é o meu modo. Vamos começar aqui com um clássico, né? Que é o mata-mata em equipe. Caos. Só tenho isso para dizer, ó. Mata-mata em equipe, ó. Ó, a galera que joga já Black Ops e Call of Duty em geral há algum tempo sabe que uma das marcas aqui da franquia é que o multiplayer é frenético. Que é o meu estilo de game, pessoal. Eu gosto assim, ó, matou, morreu, seguiu, matou, morreu, seguiu. E uuuh! É, qual é que é um dos segredos aqui desse multiplayer, né? A pessoa, quanto mais ela joga, melhor ela vai ficar, né? Então a galera aqui fica o dia inteiro nesse modo. Vai melhorando a mira, vai melhorando a mobilidade, vai conhecendo um pouco mais os mapas. Um dos segredos aqui também é conhecer bastante os mapas, saber como é que funciona a mobilidade, o deslocamento em cada um desses mapas, onde é que dá para camperar, onde é que tem que correr, de onde é que o inimigo vem. Tudo isso é que a pessoa, com o tempo, vai desenvolvendo essas habilidades, né? Quem curte esse modo multiplayer, já vale a pena conferir que esse modo está funcionando bem, os servidores são legais. Não é só fazer as kills, né? Tem que pegar a plaqueta dos inimigos mortos. Que é arriscado também, né? A pessoa fica meio no bico. Aham, ali, ó. Uhul! Vamos a matar. Vai, amiguinho, pega a plaquinha, isso aí. Ele tem outro. Aí! Olha que safadinho! Ele estava seguindo o nosso amiguinho. Ah, um por trás dos pegos. Ah! Ah, isso é o que mais acontece, mas beleza. Partiu de novo. É isso que é legal, não tem muito drama com a morte, né? Não. Vamos lá, vamos detectar o inimigo. E aí? Tem gente. Acho muito tenso ficar procurando. E aí? Aí, tá rolando pipoco aí embaixo. Aí, ó. Ali, arrrr! Ah, não deu para pegar, hein? Olha, ali, tem vários. Gente do céu, meu coração dispara. Tá cercado aqui. Vamos ficar... Ah, olha o fogarão. Tá, kit médico. Ali. Ah, me escondendo na... Olha lá! Ah, o cara entrou na casinha e nos pegou, hein? Pegou com uma arma em cada mão. Não dá para comer mosca nesse modo. Ah, não. Os perdidinhos aí das moscas, tipo eu. Olha aí. Tem que se ligar. Tem que se ligar. Aí, pegamos. Aí. Olha, gente. Liberou uma camuflagem aí, galera. Vamos lá. Mas aqui eu gosto desse gancho aqui do Ui. Ah, esse gancho ajuda, né? Tem horas ali. Morreu. Tchau, tchau, amiguinho. Liga a plaqueta. Nossa, esse selva é bem legal. Ai! E aí, o cara nos pegou. Olha aqui o que o cara conseguiu, né? Um tiro e uma morte. Ele já é. Esses viciadinhos. E o problema de jogar esse horário, normalmente de noite, perto da meia-noite, uma da manhã, que é só viciado. Um viciadinho. Agora já passou o fim de semana jogando, todo mundo já conhece o mapa. O negócio é impressionante, olha lá. Nossa, é muito legal esse jogo. Vamos. Parece a energia, né? Ultimate que é tudo de bom. Opa! Nossa, o que o cara tocou aqui? Ah, ele tava com o amiguinho dele. Olha isso, o cara tinha uma bazuca. Quase que a gente consegue. Eu gosto que a pessoa tá quase morrendo e eu enfio um kit médico e já sai metralhando de novo. Ah, é assim. Ah, morreu. Tem que pegar ele. Isso, já pegou. E aí, galera aqui na trincheira, não tem ninguém. Ah, nesses escondidinhos aí que dá aquele susto. E aí, olha, mesmo sendo difícil camperar aqui no COD, tem uma galera que campera, viu? Tem, tem que eu já peguei numa sala. Aí. Epa, revelei a nossa posição. Revealou, mas acabamos com a raça dele igual. Ele encontrou a nossa turma ali. Tá tudo certo. Vamos, time. Vamos, time. 24 a 14. Às vezes eu gosto de ir na direção contrária do meu time, sempre tem aqueles que vão por trás, né? É, tenta pegar o time pelas costas. Tem que ter um tiro nesses safadinhos. Tem que ter um tiro nesses safadinhos. É, não, é bom pegar um time bom aqui, né? Boa. Boa, time. Boa, boa. Vou pegar o gancho. Sobe com o gancho. Olha aqui, aqui tem um. Olha ali. Oi, oi. Olha aí, tem uma tralhada. Ótimo. Uai. Tem um a 15. Mas o time tá consistente aqui. Tá, né? E aí, na casinha mataram. Eu acho que já foi. Tem ninguém lá, né? Acho que não. Dá pra ficar muito parado e ficar pros lados assim. É, porque senão já aparece alguém do nada. É. Essa é uma boa definição. Tem uma plataforma aqui, ó. Sempre vem alguém do nada. Tem um segredinho, Zafari. Bah, sempre tem, né? Olha ali. Meio cobrindo o time. E aí? Olha ali embaixo. Que isso? Mataram, mataram. E esse helicóptero aí? O time deles tá aí, ó. Ah, tem uns que estão com problema de conexão. Qual é que é ali, hein? Aparentemente. Nossa, o helicóptero tá fazendo miséria ali. É, né? Olha uma porqueta ali. Ah, uma porquetinha. Olha aí. Eu só tô vendo o rastro que o helicóptero deixou. E por que que sumiu? É, deu um bug ali, né? Deu um bugzinho, eu acho. Olha aqui. Tem gente aí em cima contigo, hein, amigo? Encheram de mina aqui também. Meus olhos, tem que tá centros, né? É. Olha aí. Olha aí, ali tem... Nossa, o cara jogou um... Sacaninha. Um míssil na gente, olha ali. Que barra. Aí, galera, que apelão, hein? Pra não deixar rastro. Vocês viram que apelão, né? Aqui, cadê? Quem é que jogou essa granada de dispersão aqui? Ah, é os nossos? Aviso, sinalizador de inserção tática inimigo ativo. Aí. Cadê o time dos caras? Entrega um pacote de ajuda aqui. Nem se gasta subindo escadas. Não, nada de escadas. Aqui, equipamento, eu tenho que chamar a mochila. Ah, vai ter alguém por aí, só pode. Aviso, sinalizador de inserção tática inimigo ativo. Aí. Ah, aquele ali é um canguruzinho ainda. Ah, eu usei especial, galera. Tá, mas um ali nos pegou. Ah, tá bom. 45 a 21, hein? Que partida desse time aqui, hein? Time dos sonhos. É. Tá vendo o helicóptero meter no bala, ó. Dream Team. E aí, olha ali. Ai, 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 ai. E aí, tenta capturar essa caixa aqui. Ah, capturei a caixa, mas não rolou aqui. Cara, ficou camperando na caixa, galera. Vai esperando. Esperando alguém tentar pegar, né? E aí, tem ninguém aqui, hein? Minhas corredoras, tem gente. Opa, opa, opa. Tem um ali na casinha. E é uma mescla, né? Eu sempre fico na dúvida se eu tento botar a mira, se eu não tento, porque às vezes é melhor ir meio no susto, assim, metralhando. Mas às vezes a mira dá mais precisão, né? É, a mira sempre dá mais precisão, né? Então tem que saber escolher. Qual o momento certo, né? Opa, né? Deixa eu ver o cara aqui. Aqui em cima? O cara aqui em cima, galera. Uuuuuh. Ah, mas tá morto. Ah, já mataram. Já. Já não está mais nesse mundo. Ué, não é. A cápsula de suprimentos está aqui. Vou tentar dar a volta aqui. Eu só vejo pelo mapa lá. Mataram ele. O pessoal não está pegando. Ah, aquele ele está pegando. Entendeu? Tem o melhor de si. Tem o livre. Aí, aí. Epa, aqui está todo mundo aqui. O cara veio com lança-chamas. Ah, hum. Ah, hum. Um bala. Ah, lança-chamas é sacanagem também. O helicóptero é nosso. Aí, galera. Uuuuh. Já foi a vitória aqui, hein? Ah, eu curti demais, hein? Galera, vamos tentar aqui o modo zumbi agora, que eu sei que é um dos modos que tem uma galera que adora aí também, viu? É, galera. Começou aqui. Ó. Vocês não vão acreditar, mas a gente não conseguiu conexão com outros jogadores e a gente vai ter que jogar uma partida solo aqui, né? Estou sozinho. Estou familiarizado com esse tipo de festa. No melhor modo, o Titanic, hein? Partiu. Titanic com zumbis. É. Ela vai ter que matar os zumbis pra ganhar pontos, pra ir liberando novas áreas, novas armas. Cadê os zumbis? Cadê os zumbis? Ai, ai, ai. Ó, chamou, tá vindo, ó. Bah, pão, vés lotado deles. Onde é que eles estão? Ali é tudo pelos caminhos, velho. Isso é bom pra ir treinando a mira, né? É. Cadê que vocês estão? Cadê? Nossa, que barulho reando. Bah. Esse esquema é horrível aqui. Pois é. Meio bra. Ah, tem até um capitão. Não, nem todos estão mortos. Alguns estão, entre a vida e a morte. Nossa. Eu vou fazer alguma coisa. Sempre faço. Tá, tentar subir aqui pra outra área. Aqui precisa de quanto? Liberamos uma área aqui, então. A gente gastou 500 pra liberar essa área. Ah, foi bom olhar pra trás mesmo. É. E aí, aqui tem uma arma melhor, né? Mil. Precisamos de mais pontos. Ai, só deu o olhinho vermelho. Precisamos de mais. Ah, a gente tá com pouca munição aí. Ah, isso aí é importante. Opa. Tentar uns headcuts. Ah, que bom. Não, não. Eu consigo munição com as minhas próprias mãos. O que? Esse aí é o modo pesadelo. Você termina de jogar, vai dormir na mão. Não rola. Um dia a vida fará sentido. Mas, por que começar agora? Ah, esse aí é da hora. É legal, né? Tá. E aí. Onde a gente vem? E qual é a meta? A gente tem que ir desbloqueando algumas áreas. Ou tem algumas estátuas aqui também pra gente desbloquear. E aí a gente precisa de mais dinheiro aqui. Mais dinheiro, mais pontos, né? Aham. Onde é que estão os zumbis? Bah, tudo culpa do iceberg, né? Bah, que sacanagem. Cadê a Rose? E o Jack? Não o Jack. Vou fazer pedacinho de você. E depois pedacinho dos pedacinhos. Olha o dobro. Deve haver pode salvar vidas aqui perto. Eu tenho que entrar em um deles. Agora não tem nada aqui para mim. Essa voz para mim. É, a dublagem que é ótima. Tem uma pegada completamente diferente de modo zumbis, né? Pois é, né? Nem parece mesmo no game. Olha aqui. Que susto, galera. Você ia no susto, né? O monstro fica ainda mais ridículo sem um braço. O monstro. Vai, ele é debochado. Olha, cadê o barulho? Aí. Nossa. Aí. Nossa. E no fundo do corredorzinho, ele também tem. Aí. Vá. Meteu um vazário daí. Tá ficando meio assustador, né? E aí. A minha vida inteira, sempre que estive na presença de tanta riqueza e opulência, a violência e a mentira estavam à espreita, nas sombras. A gente queria o artefato. Que horror com essa caratolinha, hein? Modo Walking Dead. É. Aliás, nova temporada já estreou, hein? Ainda tem munição. Mas com que propósito? Tá, a gente ainda tem munição. Então, conferir daqui embaixo, né? Não sei se eu quero. Olha aqui, ó. Acha do mistério. O que vai sair pra gente? Pode sair. Qual que é a arma? O que é que ele tá falando de mercado negro, meu Deus? Olha o estado de onde eu estou e depois eu falo de mercado negro. Olha, olha, olha. Aliás, esse é de meu ponto. Ui, ai, 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 ai. Pontos Pontos. Ui, 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 ui. Olha ali, entre os funcionários não estavam satisfeitos. Nossa, tá horrível. Vai, uma galera dizendo. É, galera. E a aventura continua aqui, né? Bom, então vamos lá pras notas desse jogo, né? Sobre a jogabilidade. Como um bom COD, né? Esse é um game frenético, né? Olha, assim, ó. Pra quem já conhece, é aquele esquema de mata, morre, renasce e segue tudo de novo. Então, assim, em termos de jogabilidade, ele não se reinventa muito, né? É, ele tem algumas pequenas diferenças de jogabilidade. Pra quem já jogou a série Black Ops, né? Aqui a gente não tem, por exemplo, aquela movimentação nas paredes, com pulo duplo e não sei o que. E quando a gente leva algum tiro, a gente tem que usar agora o kit médico manualmente, né? São algumas pequenas diferenças que acabam tendo algum impacto ali na batalha. E tem a introdução do Battle Royale, que é chamado de Blackout, que sem dúvidas, assim, tava sendo muito aguardado, né? Só a questão é, a mecânica em si, ela não é muito diferente dos concorrentes, né? É, a gente tem, por exemplo, aqui, a zona segura, o círculo que vai fechando, o uso de veículos, aqueles pontos de loot com as casas, os itens, alguns são parecidos também, mochila ali e tal. E a própria interface lembra um pouco a do PlayerUnknown's Battlegrounds, né? Então, é aquela história, né? O time que tá ganhando não se mexe muito e aqui o COD quis usar bastante o que a indústria já tava usando com o modo Battle Royale. E a grande diferença aqui é que a gente tem um Battle Royale, né? Só que com a movimentação extremamente fluida do COD. É, eu vou dizer que eu gosto muito da ideia de ter um AAA finalmente entrando no mundo dos Battle Royales, né? E é algo que os fãs tão pedindo demais, né? Que é ver um jogo nesse estilo com a pegada e as mecânicas fluidas do COD. E a nossa nota pra jogabilidade é 5. Bom, e de enredo, a gente não tem muito o que falar, né? A não ser do modo zumbis e de algumas eventuais cutscenes que aparecem ali no jogo, né? E aliás, é um jogo que não tem uma campanha pra um jogador. É, e as histórias de zumbis tão ali, né? Continuam bem engraçadinhas. E, assim, é um modo que continua firme e forte pra quem curte matar zumbis, né? Bom, de qualquer forma, o enredo não é o foco aqui do game, né? E a nossa nota pra enredo é 4. Bom, e de gráficos, a gente tem um, assim, um game com gráficos lindos, né? E tu vê que é um jogo com um orçamento super alto e, realmente, isso reflete no game que a gente tem, né? É, o visual do game, ele acaba sendo, realmente, de encher os olhos. A gente tem alguns cenários de selva, os mapas urbanos ali. Tá tudo, realmente, muito caprichado. Essa parte visual tá muito bem feita. Só, claro, a gente tem ali no modo blackout um mapa imenso, que é difícil a gente ter um alto detalhamento visual num mapa tão grande. Isso acontece, também, em outros games com esse modo Battle Royale. Mas, claro, isso não desmerece, de maneira nenhuma, os gráficos do jogo que estão excelentes, né? Então, a nossa nota pra gráficos é 4,5. Bom, e de som, né? A trilha sonora, ela tá muito boa. Não é nenhum absurdo, assim, mas ela tá bem boa, né? É, os sons e ambientes também estão bons, né? Um FPS com bom trabalho sonoro aqui. A gente tem bastante tiro, aquelas movimentações e barulhos de batalha que não fica, de maneira nenhuma, cansativo, né? Então, o trabalho competente sonoro também, a nossa nota pra som é 4. É, de diversão, assim, esse é um dos games com efeito replay muito alto. E, assim, pra quem curte FPS, esse é daqueles games que a pessoa passa o dia jogando e, realmente, assim, nem vê a hora passar. É, pra galera que é viciada naquele modo multiplayer básico ou no Capture a Base, no Mata a Mata em Equipe, tá tudo ali na essência, né? Então, essa parte se manteve bastante e se manteve bem, né? Realmente, eles mantiveram o que tava dando certo nos CODs e nos Black Ops anteriores, né? E agora a gente tem a novidade do modo Blackout com Battle Royale, que eu acho que foi uma dentro, porque foi realmente bem executado aqui, com as mecânicas fluidas do COD. É, e agora a gente vai, assim, pra o maior problema desse game. Os servidores não funcionam direito! É, a gente, por exemplo, esperou mais de 10 dias pra fazer essa análise na expectativa que a Treyarch e Activision realmente conseguissem contornar os problemas de servidores aqui pra gente fazer uma análise justa, dando esse tempo, né? Mas, infelizmente, a gente continua vendo os mesmos problemas de servidores, né? Principalmente no modo Blackout, né? É muito comum, na grande maioria das vezes que a gente tenta entrar no modo Blackout, lembrando que a gente testou na versão pra PC, né? A gente vê só 3, 4, 5 pessoas nos lobbies, que deveriam ter 100 pessoas pras partidas de Battle Royale, né? Então a gente sabe que o jogo tá vendendo muito bem, não é por falta de jogadores, que essas salas tão vazias, né? É realmente por um problema de servidor. Alguns jogadores dos consoles não tão reportando tanto assim esses problemas, mas se a gente entra nos fóruns, na internet, tem muita gente reclamando de falta de jogadores, né? Então é um problema de matchmaking e de servidores aqui, né? E eu vou te dizer, assim, eu acho muito frustrante, pelo preço que a gente paga, tu não ter o jogo funcionando bem. Então, na verdade, é assim, é um pouco inaceitável tu não conseguir jogar um modo tão esperado, né? Muita gente comprou pra poder jogar o Blackout e não tá conseguindo. É, isso tem sido bem comum nos lançamentos de Call of Duty e, infelizmente, isso se repetiu mais uma vez aqui, né? Então a nossa nota pra diversão, que seria 5, é 3. E de multiplayer, o que a gente tem pra falar, assim, que a Treyarch, ela mandou muito bem em colocar o modo Blackout, né? O modo Battle Royale, mas também mandou muito bem em manter o modo tradicional de multiplayer, né? Que muita gente gosta de continuar jogando nesse modo. É, pra quem gosta de um FPS com foco em multiplayer online, esse jogo é uma diversão garantida. Realmente, o multiplayer aqui é excepcional. Então, pra quem curte o multiplayer tradicional de Call of Duty e Black Ops, vale a pena conferir esse game aqui. Só a gente faz a mesma ressalva que a gente fez na categoria de diversão aqui com relação aos servidores, né? Que o multiplayer é muito afetado por esses problemas de servidor. Então, assim como na diversão, a nossa nota aqui pra multiplayer seria 5, mas a nossa nota pra multiplayer é 3. É, e de localização, achei, assim, bem competente, né? Tanto foi localizado como foi dublado em português brasileiro. Eu achei as adaptações muito boas, né? As falas, elas estão naturais. Não é um game, assim, muito denso em falas, mas as falas que foram localizadas, elas estão bem adaptadas, com referências culturais boas. E ali no modo zumbis, elas mantêm o mesmo estilo descontraído, assim. Então, essa parte tá bem divertida. Então, a nossa nota pra localização é 5. E a nossa nota final pro game Call of Duty Black Ops 4 seria 5, né? Mas como tem todos esses problemas que a gente mencionou antes, a nossa nota final ficou 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!